Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A necessidade deste livro tornou-se evidente para mim devido às perguntas de meus alunos em várias conferências que realizo, sobre perguntas dos ouvintes dos meus programas de rádio e as muitas cartas que continuam chegando de todas as partes do mundo. A dificuldade de explicar e ensinar a Kabbalah reside no fato de que o mundo espiritual não tem nenhum equivalente no nosso. Mesmo quando o objeto de nossos estudos está claro, nossa compreensão dele é apenas temporária. O que aprendemos é captado por meio do componente espiritual de nossa capacidade de entender, a qual se renova constantemente a partir do divino. Portanto, um tema que entendemos de início pode, depois de algum tempo, parecer confuso. Dependendo de nosso estado de ânimo e de nosso estado espiritual, o texto pode parecer repleto de um profundo significado ou completamente sem sentido. Não se desespere se o que foi tão claro ontem se tornar muito confuso hoje. Não se renda se o texto parecer vago, estranho ou ilógico. Não estudamos a Kabbalah com o propósito de adquirir conhecimentos teóricos, mas para que ela nos ajude a ver e a perceber o que está oculto de nós. Depois de ter contemplado e adquirido a força espiritual, começamos a ver e a perceber. Em seguida, nossa capacidade de alcançar as luzes e os níveis espirituais resultantes nos trará o verdadeiro conhecimento. Este texto pode ajudar a facilitar nossos primeiros passos para a percepção das forças espirituais. Em etapas posteriores, somente seremos capazes de progredir com a ajuda de um mestre. Este livro não deve ser lido de uma maneira comum. Temos que nos concentrar em um parágrafo, pensar nele e tentar compreender os exemplos que refletem os temas discutidos, para depois aplicá-los à nossa experiência pessoal. Devemos ler e pensar paciente e repetidamente cada frase, enquanto tentamos penetrar os sentimentos do autor. Também temos que ler detidamente, procurando extrair os matizes do escrito e, se necessário, retornar ao começo de cada oração. Este método pode ajudar a nos aprofundar no material de estudo, conforme nossos próprios sentimentos ou a perceber que carecemos desses sentimentos em relação ao assunto. A ausência de tais sentimentos constitui um pré-requisito crucial para que avancemos espiritualmente. Este texto não foi escrito para uma leitura rápida. Apesar de abordar um único tema, ou seja, como nos relacionarmos com o Criador, ele é enfocado de diversas maneiras, o que permite que cada um de nós encontre a frase ou a palavra específica que nos conduzirá ao seu âmago. Embora as ações e os desejos do egoísmo estejam descritos em terceira pessoa, até que possamos separar nossa consciência pessoal de nossos desejos, devemos considerar as aspirações e os desejos do egoísmo como próprios. A palavra corpo, no texto, não se refere ao ser físico, mas ao ego-traçoísmo, isto é, ao desejo de receber. Para obter o maior proveito deste material, recomendo a leitura dos mesmos parágrafos em diversos horários e em diferentes estados de ânimo. Ao fazê-lo, o leitor poderá familiarizar-se melhor com suas reações e atitudes em relação ao próprio texto em diferentes ocasiões. Discordar do material é sempre positivo, como o é estar de acordo com ele. O aspecto mais importante da leitura é a reação que gerar em cada um. Um sentimento de desacordo indica que se atingiu a etapa preliminar da compreensão, que constitui uma preparação para a etapa seguinte, a da percepção. É justamente por meio desta leitura lenta e significativa que poderemos desenvolver sentimentos ou recipientes. Estes são necessários para recebermos as sensações espirituais. Uma vez os vasos ou recipientes estando em seu lugar, a luz superior poderá os penetrar. Antes disso, ela simplesmente existe ao nosso redor, circundando nossas almas, embora não a possamos perceber. Este texto não foi escrito para aumentar conhecimentos. A intenção também não é que seja memorizado. De fato, nunca devemos nos pôr à prova sobre o material de estudo. É ainda melhor se nos esquecermos por completo do conteúdo, de modo que a segunda leitura pareça fresca e completamente desconhecida. Esquecer o material significa que as sensações anteriores foram captadas e que agora diminuíram, mas deixaram o espaço a ser preenchido por novas sensações, ainda não experimentadas. O processo de desenvolvimento de novos órgãos sensoriais é constantemente renovado e acumulado na esfera espiritual não percebida de nossas almas. O aspecto mais importante de nossa leitura é a maneira como nos sentimos em relação ao material enquanto olhemos e não depois. Tendo sido esses sentimentos experimentados, eles se revelam dentro do coração e da mente e se manifestam quando forem necessários no processo de desenvolvimento da alma. Em vez de nos apressarmos para concluir a leitura, é recomendável que nos concentremos nas partes do texto que mais nos atraem. Somente então ele poderá nos ajudar e nos guiar em nossa busca pela ascensão espiritual pessoal. O objetivo é nos ajudar a criar em nós mesmos o interesse pelos mistérios da vida, tais como Por que nascemos neste mundo? Como daqui podemos entrar nos mundos espirituais? Poderemos entender o propósito da criação? É possível perceber o Criador, a eternidade e a imortalidade? Como podemos começar a crescer espiritualmente? Se escutares com teu coração uma famosa pergunta, tenho certeza de que todas as tuas dúvidas sobre dever estudar a Kabbalah desaparecerão sem deixar rastro. Essa pergunta amarga e justa, todos os que nascem nesta terra se fazem. Que é, qual é o propósito da vida? Nota do autor. A palavra Kabbalah em hebraico deriva do verbo lecabel, receber. Considera-se apropriado utilizar o vocábulo Kabbalah por julgar-se que este som articulado é o que mais se assemelha à sua origem semântica. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.